Ver mais de volta com um dilema nesta época para muitas famílias. Com as férias escolares, como deixar os filhos em segurança e ainda aliar uma boa recriação? O Felipe Kreutz vai trazer as respostas para a gente. Oi, Felipe! Oi, Fábio, tudo bem com você? Pois é, o que acontece é o seguinte, né? A criançada pega férias e aí como que os pais fazem? Muitas vezes eles não conseguem pegar férias junto com os pequenos. E onde levar esses pequenos, né, em uma das opções, é essa colônia de férias aqui no centro da cidade de Chapecó. A criançada se diverte bastante aqui hoje. Tem 34 crianças aqui, viu, Fábio? Eu vou conversar com o Zequinha, que é proprietário aqui. Zequinha, como é que é administrar toda essa criançada? É um alívio para os pais também ter onde deixar eles. Brincar com criança, para mim, sempre foi um prazer. Então, para mim, também é uma diversão. A gente abre aqui e coloca eles para se mexer. Deixar eles à vontade, deixar que eles criem as brincadeiras, que eles deixem um pouquinho daquela rotina do dia a dia, da obrigação de fazer as coisas, do tema de casa, do estudo, do celular, do videogame, da televisão. Então, proporcionar para eles momentos onde eles possam, né, buscar dentro da criatividade deles a alegria de brincar. Zequinha aqui, eles pagam por dia, que vai deixar a criança aqui. Tem que ser acima de três anos, que não use mais fralda, né? E passa o dia brincando. Tem que trazer também o alimento, né? Isso. A gente pede que traga o lanche de casa, justamente porque hoje as crianças têm problema com lactose, e problema com glúten, e se a gente servir alguma coisa e alguma criança não passar bem, não seria legal, eles perderiam uma tarde, né? Então, melhor que tragam o alimento que eles gostam, que eles curtem, vêm aqui, brincam e na hora de comer, eles sabem que o que eles vão comer é o que eles gostam. Aproveita para se divertir, né? Agora me diz uma coisa, para quem está em casa e não pode trazer o filho aqui para uma colônia de férias, o que fazer em casa para ele não ficar o dia inteiro no videogame, no celular? Aí é ter a disposição de brincar com a criança. Pode ter certeza, se você se dispôr a brincar com ela, você monta uma amarelinha no chão, você coloca um obstáculo que é uma cadeira, um sofá, um colchão no chão, quer dizer, um bambolê, tudo isso, jogos... Vai criando um desafio. Exatamente, você vai criando momentos que, pode ter certeza, eles vão deixar da televisão, do videogame, do celular, só pelo prazer do pai, da mãe, da avó, do tio, estarem juntos na brincadeira. Tá certo, muito obrigado pelas informações. É quem está em uma opção para a criançada, deixa eu só falar com esses aqui, para ver se eles gostam, viu? Vem cá, vem cá, Vitória, vem cá. A Vitória, que já conversei com ela, tem o Felipe também, que é meu chará. Vocês gostam? Sim. O que é mais legal aqui, Vitória? Eu achei legal do jeito que as crianças brincam, assim, que elas não brigam, como geralmente fazem. E você, Felipe e meu chará, tá gostando aqui? Sim. Então tá certo, muito obrigado. Fábia, com você no estúdio. Na verdade, vou encerrar contigo aí, beijo para quem está em casa, vamos ver essa criançada linda aí. Até amanhã!